Pessoal, nesse vídeo vocês vão aprender a como instalar o Crossfire aí no seu PC E o melhor, gratuitamente E gratuito também é o botão de se inscrever aqui no canal Então já se inscreve aí no canal, dá o like e compartilha Pra chegar em mais pessoas aqui no YouTube Então vamos lá Então vamos lá pessoal, você vai no seu navegador aí ó E vai botar Crossfire Aí já apareceu aqui pra mim ó, série de videogame, Crossfire Aqui você vem aqui na z8games.com Você vem aqui e já pode ir aqui em Download Que aí já vai direto lá pra página de Download Você vem aqui em Download Aceita aqui os termos de uso, ok Você já pode vir aqui ó, no botãozinho Download Ou você vem aqui ó, Instalador Você vem e aperta aqui em Instalador Já vai baixar aqui o Instalador Baixou aqui o Instalador, você executa aqui Ou você vai lá na sua pasta de Download Eu vou por aqui mesmo que é mais fácil O meu navegador ele já manda pra cá Então eu vou, já vou clicar e vou executar por aqui Então eu vou aqui, clico Executar Aqui ele vai perguntar onde eu quero instalar aqui o meu jogo Eu vou instalar numa pasta diferente Porque o meu HD tá quase cheio Então eu vou botar numa partição diferente Mas você já pode ir direto Se você tiver espaço aí no seu computador Você já pode vir aqui em Próximo Eu vou mudar aqui Vou botar em Dados Jogos Ok, tá Esse vai ser o destino aqui do meu Você pode já ir em Próximo Se você tiver espaço aí Então vamos lá Próximo E vou esperar o meu instalador baixar aqui o jogo É só esperar essa parte E eu já volto Então pessoal, terminou aqui ó Quando acabar o de vocês aí vai aparecer nessa parte O instalador já vai executar automaticamente E já vai vir pra cá Então vai começar a instalação aqui agora A partir de agora Então vamos lá Você vem aqui ó Aqui tem um acordo de licença Você vem aqui e aceita o acordo Vai em Próximo Aqui você vai mudar Caso você tenha espaço aí no seu HD ou SSD Você já pode dar o Próximo aqui Vai estar lá em Arquivo de Programa Eu tô sem espaço aqui no meu HD Vou trocar aqui do local de instalação Então vou aqui em Procurar Vou aqui em Dados Vou aqui em Jogos Onde eu botei da outra vez Dou OK Aí já apareceu a pastinha Crossfire lá Crossfire BR Já vai pra pasta onde eu botei Vou em Próximo Vou em Próximo de novo Deixo aqui que vai criar um atalho na área de trabalho Vou em Próximo E instalar E aí só esperar Então pessoal Terminou aqui a instalação Vou aqui em Concluir Já apareceu aqui o meu atalho Aqui ó Tá aqui o atalho Vou executar Então começou o download aqui das atualizações É só esperar essa atualização acabar Que aí vai acender aqui o botãozinho de jogar Então vamos esperar Então vou cortar o vídeo pra não ficar muito grande Já volto Então pessoal Download completo aqui das atualizações Tudo instaladinho direitinho Agora eu vou apertar aqui No botão jogar Apareceu aqui o botão jogar Que não estava aparecendo E agora apareceu Então vamos lá Eu vou entrar aqui na minha conta Pessoal Eu já tenho uma conta aqui Pessoal Essa conta eu já tenho há muito tempo Que pra quem não sabe Eu tive uma lan house Na comunidade do Mandela No Rio de Janeiro Então Eu fiz essa conta já há muito tempo Há muito tempo E há muito tempo que eu não jogo esse jogo também Lá na lan house Era o que o pessoal mais jogava E há muito tempo que eu não jogo Então vocês já estão vendo Que tá funcionando É só eu entrar aqui numa Tá muito diferente da época que eu jogava Mas é só você entrar numa fase aqui Eu vou procurar uma fase aqui mais rápida É... Vamos lá Ah, agora tá do jeito que eu conhecia Era assim, ó Deixa eu entrar aqui Fechar Hum... Canal Fechar aqui também Fechar Ah, sim Ah, vou aqui em navio Vamos ver Fiz um aqui Vou dar pronto Esperar os segundos aqui, ó Vamos lá Vou botar aqui o fonezinho Ué, acabou? Acabou a partida Ah, não acredito Vamos lá pra outra partida aqui Pra mostrar pra vocês Coisa rápida Só pra vocês verem que tá funcionando Então vamos lá Ah, não lembro mais Tá Nossa senhora Sou muito ruim Eita Então é isso pessoal Muito obrigado por assistir Se inscreva no canal Dá o like Compartilha Então fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo